Vamos cantar junto? Sim Ah, eu canto uma parte, tu canta a outra Onde foi, hein? Ah, legal, agora começa Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Tem mais um te mostro Não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Brinca de um teu cheiro E alguém me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Nem coração dispara Tropeça, quase para Nem laço no teu beijo Abraça o teu desejo